Nos primeiros seis meses deste ano, 19 pessoas morreram atropeladas nas ruas e avenidas de São Luís, número que supera o registrado no mesmo período do ano passado, com 11 óbitos, um aumento de 72%. A dona custódia Gomes de Oliveira, de 75 anos, entrou para essa estatística do DETRAN. A idosa morreu atropelada na última terça-feira na Rua do Arame, no bairro Vinhais, em São Luís. A polícia militar já identificou a mulher que conduzia o veículo que provocou o acidente. Bem em frente onde a idosa morreu, o comércio vende a farinha que era fornecida pela vítima. Seu Roberto, dono do estabelecimento, era um cliente. A mãe de uma fornecedora minha, né? E aí a gente sente falta porque foi embora, não volta, e a gente fica sem o produto porque a pessoa que fornecia foi embora, né? E aí sempre a gente sente falta. Eu ainda fui lá olhar ela ali no meio da pista, mas sem solução. A região é bem movimentada. São muitos comércios, além da Praça do Letrado, que atrai muita gente para a prática de atividade física, como o seu genival, que costuma fazer a caminhada por aqui. Quando termina e precisa atravessar, enfrenta o risco. Deveria ter um sinal, né? Sinal. Nem faixa de pedestre, o negócio é um sinal. Aqui, lá em cima, perto do mar, que ali é terrível. Eu passo de carro aqui todo dia. E o pessoal deixa os carros estacionados dos dois lados. Não tem como. Se for uma pessoa assim, de idade avançada, é muito perigoso atravessar aqui. A violência no trânsito é um assunto constante do dia a dia. Neste mês de setembro, uma tragédia aconteceu na Avenida Carlos Cunha, no bairro Jaracati, na madrugada de domingo, dia 8. Um carro atravessou a avenida e despencou lá embaixo, atropelando pessoas que estavam comemorando o aniversário. Foram cinco mortes, três pessoas que estavam na rua, mais dois ocupantes do veículo. Após protestos, a Prefeitura de São Luís se comprometeu em melhorar a situação aqui na avenida, como a construção de uma barreira de proteção no sentido bairro-centro, do lado direito da via. Além da colocação de faixas de pedestres, a sinalização vertical e a presença dos agentes de trânsito que orientam o fluxo de veículos por aqui. O número de pessoas que perdem a vida no trânsito assusta. No ano passado, foram 1.332 mortes no Maranhão. 134 eram pedestres. Levantamento realizado pela campanha SOS Vida. Os pilares que levam ao trânsito seguro é a educação para o trânsito. Um deles, é evidente que se o condutor fosse educado, ele jamais atropelaria alguém. Então é fundamental que haja educação dos condutores, dos próprios pedestres, assim como também uma infraestrutura, é fundamental essa infraestrutura para que as pessoas possam se movimentar com segurança. É perigoso se andar, ser pedestre do Maranhão.